Olha aqui na comunidade do Timbó, região de Itaitu, região serrana no município de Jacobina, ocorre a terceira edição do Open de Futebol. Nosso amigo Silvan Newton é organizador e fala sobre a importância desse evento para o esporte e sobre essa competição. Boa tarde Augusto, boa tarde o pessoal do site Augusto Gênesis, é muito prazer imenso a gente estar fazendo o terceiro Open de Futebol de Jacobina, aqui na Vila Ribeiro, um evento espetacular, saber que não é fácil Augusto fazer um evento dessa grandiosidade, trazer pessoas de toda a região, vindo de Salvador, Juazeiro, Senhor do Bonfim, toda a região, Miguel Camun, para um evento tão espetacular. Hoje, no dia 13, está acontecendo a categoria mista, que é homem e mulher, amanhã tem a categoria C, categoria iniciante, na outra semana, dia 21, nós teremos o Master e dia 28, a categoria aberta. É um evento grandioso que Jacobina merece, um evento desse porte para a nossa cidade, nossa região, a gente fica feliz em fazer acontecer um evento tão grandioso quanto esse. Nos fala quantas equipes, você falando que pessoas vindas de toda a região para participar desse evento, esportistas e desportistas, em média, são quantas pessoas envolvidas, quantas equipes e vem equipes de onde aí? Olha, na categoria mista, nós temos 10 duplas, na categoria C, a iniciante, nós temos 20 duplas, na categoria Márcia, 16 e na categoria aberta, 16 duplas também. Ou seja, a gente tem quase 100 atletas, 100 duplas envolvidas aqui, nesses três dias, nesses três finais de semana de futebol. Aí, como você falou, a região toda, Irecê, aqui está a galera de Irecê ali sentada assistindo, vem prestigiar jogar hoje e jogar amanhã, fomenta todo o desenvolvimento da região de Itaitu, a rede hoteleira está ocupada e a gente fica feliz com o incremento na economia de Jacobina. Agradecer à Prefeitura de Jacobina pelo apoio, agradecer à 4x4 pelo apoio, à doutora Fabíola Beu, à Mais Físio, à Lapec, à Brama, ao Nordeste Futebol, esses parceiros que fazem acontecer, a Maurício Moraes, a Tese na Imagem, Alcântara Cá, Farmácia, Santo Antônio, a Nilnet, o Posto Gumbi, ou seja, a gente não conseguiria fazer um evento desse, Augusto, se não tivesse o apoio desses parceiros para fazer acontecer. Recentemente, Jacobina entrou para o mapa do turismo nacional. Você falando que é um evento que atrai pessoas, as pessoas que vêm realmente se hospedam, soma com a economia e realmente o evento em si é um atrativo para que as pessoas venham, para que mais pessoas venham para conhecer as belezas de Itaitu e as belezas do nosso município. Com certeza, Augusto. A gente consegue perceber o quanto o esporte incrementa na economia do nosso município, de Jacobina. Então, assim, a gente fica nessa expectativa de todo ano fazer acontecer um evento das grandiosidades para que o nosso município, a nossa região, a região de Itaitu, se credibilize ainda mais sendo uma região turística. Com esse potencial turístico, os visitantes chegam aqui e vêem esse entorno, nosso entorno, a região de Itaitu, algo tão bonito e tão valoroso para a nossa cidade. Para finalizar, além do futebol, você promove também outras atividades no esporte, a exemplo de corridas e também competições que fazem as pessoas utilizarem bastante a memória. Com certeza, você me lembrou bem. A gente tem aqui o Open de xadrez, né? Esse ano foi o segundo Open de xadrez. Fazemos também, esse ano vai ser a sétima corrida da Vila Ribeiro, uma corrida que começou para trazer meu irmão, que mora em Aracaju, para participar e cresceu. E hoje a comunidade jacobina também vem para a Vila Ribeiro, no final do ano, fazer essa corrida de igreja a igreja, lembrando que é uma corrida diferente, porque no trajeto, quem quiser tomar uma cervejinha, toma uma cervejinha. E tem aquela festa no final do dia, inclusive, você já cantou com a gente, já nos deu alegria e fomentou essa amizade, essa harmonia que a gente tanto quer ter no nosso meio social, que é tratar da nossa saúde mental. E correr e participar de eventos desse quilate nos fazem bem, não só ao corpo, mas ao espírito também. E a Vila Ribeiro fica feliz em proporcionar eventos dessa grandiosidade para a comunidade jacobina e região. Ainda sobre o Open de futebol, na grande final teremos música ao vivo, Branquinho e outras atrações. Com certeza. Então, dia 28, convidar a comunidade, toda a comunidade jacobina, para fazer presente aqui na Vila Ribeiro. É sentido Itaitu, depois da Lagoa do Timbó, dobra a primeira direita e está aqui na Vila Ribeiro para prestigiar essa festona com o nosso amigo Branquinho e Tropicana Pisadinha, aqui no dia 28, que é a grande final. Com imagens de Felipe Marques e Augusto Silva para o programa Rota da Notícia.